Música Olá, mais agilidade nos processos de adoção. Cadastro online de pretendentes é ampliado para todas as comarcas de Mato Grosso. Música E tem também a visita de alunos do curso de Direito ao Tribunal de Justiça. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, na TV.jus. Música Agora ficou mais simples e rápido o cadastro online de pretendentes à adoção no Estado. Ele foi ampliado para todas as comarcas de Mato Grosso. A iniciativa é da Corregedoria Geral da Justiça, por meio do Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância, UDAP, e da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a SEJA. Para iniciar o processo de habilitação, os pretendentes à adoção contam com o cadastro estadual informatizado, disponível na internet. O sistema foi implantado em maio do ano passado e durante quase um ano, o projeto piloto funcionou nas comarcas de Cuiabá e Campo Verde. E a partir de agora, a ferramenta já está disponível nas 79 comarcas do Estado. Ele pode acessar o sistema de qualquer lugar, seja do celular, seja de uma lan house, de qualquer lugar. É efetivamente democratizar e abrir as portas do Poder Judiciário. É dar total transparência a tudo aquilo que está sendo feito aqui dentro. Para iniciar um processo de adoção, basta acessar o site adoção.tjmt.jus.br, pelo link disponível no site da Corregedoria, ou pelo link no portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A pessoa acessando esse link, vai inserir, se ela não é cadastrada, vai inserir seu CPF, seu e-mail, o sistema vai gerar uma chave de acesso. Com essa chave de acesso, ela entra no cadastro e aí começa a preencher os dados pessoais dela, os dados do perfil da criança que ele pretende adotar e faz a inserção também dos documentos necessários para a adoção. Após realizar o cadastro, os pretendentes passam por preparações e podem acompanhar pelo sistema o andamento do processo. Além de possibilitar que o pretendente, ele sempre faça alterações no perfil. Desse jeito, a partir do momento em que o pretendente pode ampliar o perfil daquela criança que ele quer adotar, é óbvio que o processo de adoção ganha agilidade no sentido de que os corações, as pessoas, têm uma tendência mais célebre de se encontrar. Começa na segunda-feira, às 8h30 da manhã, o 15º Encontro dos Magistrados, que atuam nos Juizados Especiais de Mato Grosso. O evento, que segue até terça-feira, vai discutir diversos assuntos. Quem traz os detalhes é o repórter Victor Cabral. O encontro vai ser aqui no Tribunal de Justiça, no Auditório Gervásio Leite. O primeiro a palestrar é o presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais de Mato Grosso, o desembargador José Zouquim. Entre os temas debatidos durante os dois dias de evento, estão o novo Código de Processo Civil, o processo judicial eletrônico, a mediação e conciliação. Victor Cabral, para a TV.Jus. E o Pleno do Tribunal de Justiça aprovou a mudança de horário de funcionamento da Terceira Câmara Civil. A partir do dia 16 de maio, as sessões começam às 9h da manhã e não mais às 2h da tarde. Lembrando que os julgamentos na Terceira Câmara Civil ocorrem sempre às segundas-feiras, no Plenário 4, na sede do TJ. E a seguir, alunos do curso de Direito buscam conhecimento fora da sala de aula. É um instante só. Na frequência dos seus direitos, no ritmo da sua opinião, em sintonia com a Justiça. Estação TJ. Sintonize a rádio que traz todas as ações do Poder Judiciário Estadual e repertório musical de qualidade. www.estaçãotj.com.br Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Visita guiada no Tribunal de Justiça proporciona experiência aos alunos do curso de Direito da Unique. Os acadêmicos aproveitaram cada momento para aprender mais sobre o funcionamento do Judiciário. Aprender fora da sala de aula é um reforço e tanto para os alunos. E juntar isso com uma visita ao local que um dia pode ser seu ambiente de trabalho é melhor ainda. É ótimo porque todo estudante de Direito, ele realmente deseja estar presente, estar próximo à realidade da Justiça em si. A gente não fica restrito só ao ambiente da sala. A gente consegue expandir o nosso olhar pelo Poder Judiciário e nós, operadores do Direito. Vai ser o nosso principal lugar de trabalho. Vai ser aqui, vai ser no fórum, em outros lugares. E é muito importante. Os 63 estudantes, enquanto percorriam as dependências do Tribunal de Justiça, se encontraram com a desembargadora Serli Marcondes. A magistrada aproveitou o encontro para falar da aproximação do Judiciário com a população. Já no espaço memória, eles foram recepcionados pelo juiz auxiliar da Corredoria-Geral da Justiça, Luiz Otávio Saboia. O magistrado falou, por exemplo, da estrutura do Poder Judiciário e do processo judicial eletrônico, que está sendo implantado na Justiça Estadual. É interessante esse contato com os estudantes de Direito, primeiro, para que eles entendam o funcionamento do Poder Judiciário. Em segundo lugar, para demonstrar que o Poder Judiciário é sim uma casa de cidadania, o Tribunal de Justiça é sim uma casa de cidadania e que está sempre aberto a todos. Os acadêmicos também receberam um glossário produzido pelo Poder Judiciário e um guia prático do processo judicial eletrônico. Quem veio agora, no próximo semestre, vai estar no semestre posterior. Acabam mencionando para os que estão entrando no terceiro semestre, no quarto, que vieram e todos querem vir para conhecer um pouco dessa prática. E a TV.Jus termina aqui. Aproveite bem o final de semana. A gente volta na segunda-feira com mais notícias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto